Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho aqui com esse vídeo, mostrando pra vocês esse lindo trabalhinho aí que já tem um passo a passo dele aí no canal. Se caso vocês ainda não tiver visto aí o vídeo, vou deixar o link aí embaixo, tá? Na descrição. Só vocês irem aí embaixo, acessar a descrição que vocês vão encontrar o link. Aí vocês cliquem em cima do link que tiver aí e já vai direto aí no passo a passo dele. Gente, esse aqui é um porta isqueiro, tá? Já tem um porta isqueiro aí, ou porta fósforo aí no canal, tá? Que foi aí, ganhou muitas visualizações, né? Tem mais de 100 mil visualizações. Mas esse aqui, gente, ele é apenas pra um isqueiro. Olha que lindo que fica. Tem esse na cor turquesa, azul turquesa, né? Esse aqui no rosa, na cor rosa. E esse aqui tá na cor marsala. Vou mostrar aqui pra vocês como fica lindo. Vou pegar esse rosa aqui. Olha, ele é somente pra um isqueiro. Vocês podem sair colocando, pendurado aí, tá? Na sua cozinha aqui, olha. Ele não fica caído pra frente, tá? Ele fica bem firme. Olha que lindo que fica. Ele é apenas pra um isqueiro, como você está vendo, tá? Tem esse aqui. Deixa eu mostrar aqui no outro também. Olha, meu azul turquesa. Olha que fofo que fica, gente. Um desses aqui, gente, vocês... Eu não sei aí... Não vou dizer pra vocês, mas aqui... Porque o preço, né? O valor depende de região. Eu não sei quantos aí que vocês vão querer vender aí na região de vocês. Mas na minha aqui, se for um caso de eu estar vendendo ele, eu vou estar vendendo aí uns sete reais, tá? Um porta-isqueiro desse aqui. Porque às vezes o pessoal é mais, é muito barato, né? Gente, mas se você tiver aí aquela mínima sobrinha de linha aí guardada na sua casa, pode pegar e trabalhar ele, ok? Porque eu garanto pra vocês, ele é bem econômico, vai bem pouquinho, mas bem pouquinho linha. Ele não gasta muito, ok? Então, eu vim aqui apresentar pra vocês, ok? Olha que fofo que fica. Aqui atrás, ó. Ele é quase o modelinho daquele porta-isqueiro, porta-lembrancinha, porta-fósforo que nós temos aí no canal. Então, ele é quase o mesmo modelinho. Só que a diferença é que ele é bem menorzinho, né? Aqui ele é a conta de um isqueiro somente, ok? Então, era isso, gente. Eu vim aqui apresentar pra vocês e eu espero aí que vocês tenham gostado. Então, caso vocês aí se interessarem em fazer eles, tá? Se você tiver aqui aquelas linhas aí sobrando. Só aí embaixo acessar aí a descrição e vai aí acessa o link. Ou deixar que vocês vão direto aí no passo a passo. E vocês podem estar aí trabalhando essa peça aqui, ok? Então, era isso, gente. Eu vim deixar esse aviso aí pra vocês rapidinho, mostrando pra vocês esse trabalho maravilhoso. Um bem delicado ele, tá? Fica assim, bem charmosinho, que eu gostei, tá? Achei tão fofo. Muito lindinho essa peça. Essas florzinhas, vocês podem estar aplicando florzinha ou lacinho, tá bom? Então, vocês podem estar aí usando a criatividade de vocês, ok? Então, gente, era isso. Então, até o nosso próximo encontro. Se Deus nos permitir, fiquem todos com Deus.